Gente, Aracatuba somou mais de 2 mil registros de fraudes sem hidrômetros e ligações de água somente no ano passado. Mas se engana quem acredita que a irregularidade não tem consequência, viu? Esse tipo de ação é crime e dá até prisão. Para diminuir o valor da conta, Nayara teve a ideia de captar água da chuva e usar para regar as plantas e limpar o chão da casa. Uso consciente que faz bem para o bolso e para a comunidade. A gente usa a água da chuva para poder estar aguando as plantas, para poder lavar o quintal, como a gente tem cachorrinho, né? Então, assim, a gente lava sempre o quintal com a água da chuva e, assim, a gente está na economia nossa pensando no nosso bem-estar e para não faltar água. Porque se a gente não tem uma economia de água, vai chegar um tempo que a gente não vai ter água. Então, a gente tem que usar isso de exemplo para todo mundo para poder, pode até limpar uma casa, porque se chover muito não vai ter resíduo de sujeira. Mas o exemplo de Nayara não é seguido por todos. Algumas pessoas manipulam o padrão para burlar a cobrança. Uma prática ilegal que coloca em risco toda a população. No ano passado, a concessionária responsável pelo tratamento de água e esgoto de Arasatuba registrou 2.287 fraudes em hidrômetros e ligações de água. É como se a cada 30, uma fosse modificada para não registrar o real consumo do imóvel. Uma vez que a fiscalização constata adulteração no medidor, o usuário pode ser indiciado por furto qualificado mediante fraude, podendo ser preso e multado. Qualquer alteração que você faz no ramal que não seja de responsabilidade, pode fazer uma contaminação, prejudicar a qualidade da água, causar falta d'água nos bairros, porque realmente você prejudica, não só você, como os seus vizinhos, toda a sua comunidade. Toda a questão de regularidade que a gente encontra, a gente chama a polícia, abre o boletim de ocorrência, então ela também pode responder por crime. Além disso, é de responsabilidade do morador zelar pelo hidrômetro para não haver transtornos. Apesar de serem feitos com materiais de pouco valor, em 2022, 110 deles foram furtados na cidade para serem revendidos como sucata no mercado clandestino. Está tendo bastante furto, ultimamente, aqui na cidade de Aracatuba. A gente pede até que, se houver alguma denúncia, alguma coisa, se houver alguma coisa que está acontecendo, entrar em contato com a GS Nima Samar e fazer esse cuidado. Realmente, ver qualquer irregularidade, qualquer problema que tiver, entrar em contato, que a equipe vai até o local para verificar o que pode estar acontecendo. Qualquer denúncia sobre fraudes em hidrômetros e ligações de água em Aracatuba pode ser feita anonimamente pelos canais de atendimento da GS Nima Samar. O WhatsApp é o 11 950206424. E tem também o 0800, que é 0800 770 2295.